Mas a música instrumental em si, a música de câmara, as orquestras em si, então a galera ainda fica um pouco assim, né? Depende muito do gosto da pessoa mesmo, mas de influenciar todo mundo ainda é um pouco difícil. Então você estando ali no meio da música, com certeza pode abrir novos caminhos. A música realmente é tudo na minha vida.